Libertadores 2022, finalistas do prêmio de melhor jogador, o rei da América 2022. Esse é o assunto desse vídeo, então quem estiver chegando, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito e vamos lá. Então é isso aí galera, a Comebol divulgou aí a lista com 6 indicados ao prêmio de melhor jogador de 2022, Libertadores. Nessa lista galera, estão 6 jogadores, pertencem aos times semifinalistas e são esses aí. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, Rony, do Palmeiras, Rafael Veiga, do Palmeiras, Arrascaeta, do Flamengo, Pedro, do Flamengo e Jason, ou Johnson aí, do Velho Sarsfield. Eu vou pesquisar aí depois como é que eu pronuncio o nome desse cara aí, mas tá aí o Jason Johnson aí, né? Então são esses jogadores aí que vão concorrer aí ao prêmio de melhor jogador que nós chamamos aí de rei da América, né? E desde 2019 a entidade premia o melhor jogador da edição do ano aí, da Libertadores, com o anel de diamantes, tá? E desde então todos os vencedores foram brasileiros, tá? Bruno Henrique 2019, Marinho 2020 e Gabigol 2021. Então são esses, foram esses os vencedores, né? De 2019, 2020 e 2021 foram esses jogadores aí, beleza? 2022, de novo aí, né? Tem um, dois, três, quatro brasileiros, cara. Quatro brasileiros aí, né? O Vitor Roque, o Rony, o Rafael Veiga e o Pedro. Aí tem o Arrascaeta e esse jogador do Velhos aí que eu vou ver aí como que é o nome desse cara aí, né? E de onde ele é, se ele é argentino realmente, né? Ou é de outro país. Mas são esses jogadores aí, beleza, galera? Na sua opinião desses seis aí, né? Não tem como fugir desses seis, porque são os finalistas. Desses seis, qual, na sua opinião, é ou será, né? Como, conforme vai passando aí, tem o jogo de volta da semifinal e a final, claro. Quem, na sua opinião, é ou será premiado aí o melhor jogador da Libertadores 2022? O rei da América 2022? Na sua opinião, quem é? Vitor Roque, Rony, Rafael Veiga, Arrascaeta, Pedro ou Jansson, o Jason, Jansson aí, do Velhos Sars? Deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!